Pessoal, primeira reunião com os produtores. Vamos ver o que vai dar. Três andares. Deixa eu jogar o chiclete fora. Olá. Olá. Estão aí? É. Respira. Muito riscado. Tudo bem? Já. E eu vi passando o telefone com a Bela. Ah, foi. É, correria. E aí? Já cheguei fazendo o making-off, né? Sabe o que queria gostar? Já? Já gravou. É, tá gravando. Tá gravando. Beleza. Desculpa, eu marcar a sua hora. Não, não foi isso. Eu tive uns problemas em casa, enfim. E aí? Tá falando jovem. Tem gêmea aqui. Isso não é horário de marcar reunião. Não, foi ótimo. É bom assim, com tanta coisa hoje. Tudo bem? Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem. E aí? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Beleza? Tudo bem. Quero sentar. Quero uma água, quero uma água, quero... Então, tem que dois. Tem que dois. Tem que dois. Natural. É, tá movido no disco, é? É. Também é.